No último domingo, 10 de janeiro de 2021, aconteceu no município de Belterra, na praia do Pindobal, a meia maratona Rio e Selva de 2021. Vários atletas da região estiveram participando da programação esportiva, inclusive atletas do município de Itaituba, do grupo Tapajós. O percurso foi de 21 quilômetros, com muitos desafios, pela água, por terra e também pela área de mata. Os atletas tiveram que passar por todos esses obstáculos. Este atleta do município de Itaituba falou sobre as dificuldades e também de sua superação. Itaituba! Chega! Alguém que falou que o gordão não chegava, para poder se igualar comigo tem que chegar primeiro. Eu escutei algum dizer, né? Se eu fosse, ia ser igual aquele ali, mas ele nem veio, então não foi, perdeu. Parabéns, senhor! Rapaz, a má doida, a loucura é isso. Camarada com artrose em tudo quanto é articulação e tentar fazer 21 km num percurso desse, isso é coisa de doido. Porque se eu vou fazendo uma prova de rua que eu estou acostumado a correr, é outra história. Agora correr num terreno desse aí, tem que ser doido. Os atletas de Itaituba, em destaque no feminino, foram as atletas Ana Monte, Sandra Oliveira, Andréia Cunha, Semilda Paiva, Edilane Cardoso, Joelma Lisboa, Núbia Braga e Lene Nath. No masculino, os atletas Edmar Silva, Jean Carlos, Rodrigo Mota, Robert Lisboa, Jota Neto, Hélio e Washington Luiz se destacaram também na meia-maratona. O atleta Jean Carlos, militar do 53bis, foi o campeão da categoria militar. Edmar Silva venceu na categoria principal. E Ana Monte venceu na categoria feminino master. Em entrevista à nossa equipe de reportagem, Edmar Silva falou sobre a participação dos atletas itaitubenses na meia-maratona. A maratona do Rio e da Selva é um evento tradicional daquela região, né? É um percurso muito bem planejado, natural, né? E esse ano, com todas as dificuldades, os atletas aqui da cidade de Itaituba foram em três delegações, três veículos particular e conseguiram fazer uma grande prova e trazer ótimos resultados para a cidade de Itaituba. Não só no principal, mas também eu venci o principal, mas também no militar, também o militar aqui Jean, também dos 53bis, venceu a categoria militar. E também nas categorias também master e também no principal, nós tivemos vários resultados positivos. É importante, né, Edmar? Você, logicamente, já é um atleta, porém, incentivou muita gente aqui no município de Itaituba que não está só em Itaituba, está participando dessas competições fora do município. Sim, né, foi uma prova onde realmente não é todo mundo que dá para fazer, mas em torno de 15 pessoas, né, entre homens e mulheres aqui da cidade foram lá, se desafiaram, né, num percurso muito difícil, duro, né, uma prova, assim, que realmente requer bom preparo físico. E as pessoas saíram daqui e fizeram uma grande prova, né, e Itaituba sai ganhando com esse tipo de evento que tem e reconhece que as pessoas estão cada dia mais melhor, né. A gente teve lá atletas de Macapá, atletas de Parintins, propriamente de Santarém e a gente foi representar Itaituba. E o ritmo da prova é forte, né, para quem está querendo vencer mesmo, eu consegui fazer em 1h52 e mais a gente também tem que dar um grande prêmio para aquelas pessoas que fizeram a prova, completaram, né, tipo a prova de Itaituba. A galera de Itaituba fez em 5 horas, mas são vencedores, né, porque concluíram um percurso muito forte, né, independentemente de qualquer coisa, né, então eles fizeram um percurso difícil, mas também completaram com muito sucesso, né. Pela segunda vez, né, graças a Deus a gente traz esse título para a cidade, que o prêmio lá o maior é a onça, né, então já é a segunda onça que a gente traz para Itaituba e eu tenho certeza que é mais uma prova para o currículo e também para o histórico, né, que Itaituba está vencendo em outra cidade e é importante para a região esse título.